Fala, galera! Jardão Amorim aqui do programa Natucida, do quadro Sem Papas na Língua. E hoje, todo mundo sabe, saíram os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogos interessantes. E sem papas na língua, vou dizer quem vai passar para as quartas de final. Você anota e me cobra um final. Tá certo? São Paulo e Vasco. Vasco passa. Ponto final. Criciúma e Fluminense. Fluminense passa. Ponto final. Vitória e Grêmio. Grêmio passa. Ponto final. Fortaleza e CRB. É lógico que o CRB passa. Inclusive, será o grande campeão da Copa do Brasil, só porque tirou o Palmeiras. Eu digo logo na lata. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Paranaense passa. Atlético Mineiro e Bahia. O Bahia também passa. Santos e Juazeirense. É lógico que o Juazeirense passa. E Flamengo e ABC. Vai ser a maior vergonha do futebol brasileiro. Mas o ABC passa. Vamos lá. Vamos lá. Me cobre. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.